Bom, então você continua com a TV Piuí e agora é a vez de trazer de volta o mestre Alessandro Gambolino para continuar falando sobre o Jiu-Jitsu que tem crescido muito em Piuí. Então vamos lá para o tatame e vamos para o Espaço Gambolino Team. Roda aí! Olá, hoje eu trago uma ótima dica para você que quer emagrecer, entrar em forma e ganhar um bom condicionamento físico. Principalmente você que está em busca de um corpo bem definido. Jiu-Jitsu é um excelente aliado ao emagrecimento. Os treinos exigem esforço físico constante que ajudam a desenvolver a musculatura do corpo. Aumenta sua massa muscular, queimando gordura, definindo o corpo por completo. Muitas mulheres procuram o Jiu-Jitsu hoje porque a prática dessa luta diminui a possibilidade do aparecimento de estria, celulite, diminui gordura localizada e evita o aparecimento de varizes. Então fica a dica, você quer emagrecer? Pratique Jiu-Jitsu. Além de emagrecer e ganhar força, você estará ganhando também mais saúde e qualidade de vida. Faça uma boa escolha, mude seus hábitos e pratique Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu.